Defensiva da equipe do ABC, a bola bate por ali, o gol! Que pressão! Segue no ataque o Atletique, foi para o gol! Segue no ataque a equipe do Atletique, Rafael Conceição, voltou, deu ali dentro da área, vai chegando, tá passando o gol, bateu pro gol e o gol! É gol, é gol, é gol! Gol, gol, Atletique! Eu falei, ele tava infernizando do lado direito, do lado esquerdo, no meio, na zaga, no centro. Ele faz o gol, depois de uma pressão da equipe do Atletique, Rafael Conceição, camisa número 16. Aos 47 do segundo tempo, ele foi pra cima do Eric Varão, aí deu voltando, encontrou o passe do Fumaça. Fumaça, ó, colocou no meio de dois, no meio do Wesley Santos, no meio do Varão, e ele chegou tranquilo pra meter bola pro fundo das redes. Cancela o empate abecedista momentaneamente. Agora o Atletique tem um, ABC tem zero, Hugo Fernandes. É a pressão, a contundência no ataque do Atletique, né?